Pessoas começaram a desaparecer misteriosamente em uma província aqui da Turquia. E o mais maluco dessa história toda é que da forma que elas foram encontradas depois, é exatamente igual como civilizações antigas que moraram aqui na Turquia faziam também. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Gisele Hildes e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Bom, hoje então estou trazendo uma história bem maluca mesmo. É sobre um SK, uma pessoa que tirou a vida de várias pessoas em série. E um fato que chama muito a atenção aqui dessa história é que ela demorou quase 30 anos para ser totalmente esclarecida. E talvez ainda não foi esclarecida de uma vez, porque talvez nós estaremos aí encontrando mais vítimas desse SK. Então assiste o vídeo até o final. Não esquece de deixar o like, senão você esquece de deixar no final, tá? Me ajuda bastante aqui na divulgação dos vídeos. Então, entre 1962 e 1967, muitas pessoas desapareceram misteriosamente na província de Cônia. Entre essas pessoas que desapareceram estavam moradores locais, poucos deles, tá? Mas muitos eram pessoas que vinham de outras províncias visitar familiares e tal, e dali eles desapareciam. E também tinham dois arqueólogos alemães e também três técnicos que trabalhavam no sítio arqueológico de Çatalhöyük. Esse sítio ali, ele é muito famoso aqui na Turquia. É um lugar belíssimo, aliás, para quem está vindo visitar a Turquia. É um dos lugares que eu recomendo. E também recomendo muito o sítio arqueológico de Göbekli Tepe, que é o templo mais antigo do mundo. Eu tenho um vídeo especial sobre Göbekli Tepe. Se você não assistiu, vai lá assistir. Está muito interessante, tá? Aliás, a Turquia tem muitos desses sítios arqueológicos aqui, porque muitas civilizações moraram aqui nessas terras antes. E aqui nessa história, então, desse caso aqui, esse sítio arqueológico vai ser muito importante, tá? Porque tem detalhes ali que se assemelham muito com o SK que nós vamos contar aqui nessa história. Então, nessa província de Cônia, nós temos também um vilarejo que se chama Jumra. E esse vilarejo aqui vai ser o palco aqui principal da nossa história de hoje, tá? Porque nesse vilarejo, então, morava uma pessoa chamada Abdullah Aksoy. Muitas das pessoas que moravam ali, na verdade, eles tinham pena dele. Por que que eles tinham pena dele? Bom, ele vem de uma família muito simples e ele tinha três irmãos. Dois dos irmãos deles foram morar na Alemanha, estavam trabalhando por lá. E um deles estava também morando ali em Cônia e trabalhava como motorista. E o que que o Abdullah fazia da vida? Ele era pedreiro, né? Trabalhava em construções e tal. E também ele trabalhou naquele sítio arqueológico que eu falei pra vocês. E guarda bem essa informação que é muito importante a gente saber que ele estava lá dentro do sítio arqueológico trabalhando também. O Abdullah, quando ele tinha 15 anos, ele sofreu um acidente. E depois desse acidente, ele começa a ter crises de epilepsia. Essa também é uma das razões que as pessoas tinham muita pena dele, né? Que ele era uma pessoa doente. Muitas das pessoas que conheciam ele também contam que ele estava sempre numa casa de chá. E ele ficava sempre sozinho, sentado lá. Ele não tinha amigos ali na região, tá? E a família também dele não dava muita bola pra ele. Então ele era meio que largado, assim. E eles contam também que quando ele estava nessa casa de chá, geralmente ele conversava somente com as pessoas mais velhas, assim, os homens mais velhos e tal. E quando eles viam que ele estava conversando com alguém, que era algo muito raro, todo mundo ficava até feliz por ele. Falava, ai, coitado do Abdullah, né? Nossa, ele encontrou um amigo, tá lá conversando com alguém, que bom. Então era assim que ele era visto ali na comunidade. Todo mundo tinha pena, mas não fica com pena dele não, tá? Porque esse Abdullah aqui, ele esconde segredos que nós já vamos descobrir aqui ao longo do vídeo. Bom, na fase adulta dele, então, ele chega a se casar, ele se casa com uma mulher, logo depois eles se separam, e depois ele casa com uma segunda mulher, que também eles se separam. Naquela época todo mundo pensava que as mulheres largaram ele por causa da epilepsia, por ele ser uma pessoa doente, era meio complicado. Mas hoje em dia, acredita-se que a razão foi outra, que é um segredo aí que ele guardava, que eu já vou contar pra vocês, tá? Mas vamos continuar a história aqui. Então, voltando agora nos misteriosos desaparecimentos que tiveram lá na região de Cônia, então, ninguém sabia como que essas pessoas tinham desaparecido, as investigações não davam em nada, até chegar um detetive novo lá no departamento. Esse detetive decidiu abrir esses casos antigos, porque eles já tinham anos, na verdade, tá? Isso aqui, que eu estou contando pra vocês agora, nesse momento, aconteceu mais ou menos em 1967. E desde 1962, então, as pessoas estavam desaparecendo. Então, esse detetive chega lá, tenta investigar, também não encontra nada, e começa a caminhar ali pelo vilarejo de Jumra. Nesse vilarejo, então, ele entra na casa de Ixá, a mesma que o Abdullah costumava frequentar, e ele chegou a se encontrar com o Abdullah. O detetive conta que eles trocaram os olhares, assim, sabe? Ele fala que foi uma coisa muito esquisita, ali, aquela troca de olhares entre eles, mas que ele não deu muita bola, foi embora e tal, da casa de Ixá, mas, mesmo assim, ele ficou com aquela coisa na cabeça do Abdullah. Ele falou, ah, vou levantar aqui a ficha criminal, né? Vamos ver se ele tem alguma coisa. E, realmente, ele tinha. Ele tinha sido preso, sim, por 80 dias. Ele ficou na prisão no passado. Por que ele foi parar na prisão? Teve um moço, um garoto, tá? Não foi dito a idade dele aqui, exatamente, vou chamar ele de garoto, mas que chegou na delegacia um dia e falou, olha, eu estava na casa do Abdullah, ele me convidou lá para tomar um chá e para dormir na casa dele. E eu queria dormir numa outra cama e tal, mas, quando eu vi, só tinha uma cama. Então, nós dois acabamos dormindo na mesma cama e, no meio da madrugada, eu acordo com ele me acariciando. E eu não sou gay e tal, então, eu fiquei muito nervoso. Ali, a gente começou a brigar. Ele vai e pegou algum objeto, que eu não lembro o que era, mas ele bateu na minha cabeça e eu desmaiei. Desmaiei e, daquilo ali, eu não lembro mais. Quando eu acordei, ele estava, então, cavando um buraco e eu acho que ele estava querendo me enterrar ali naquele buraco. Não sei o que aconteceu, mas, de alguma forma, então, eu consegui acordar, sair correndo. Estou aqui na delegacia contando para vocês. Então, tudo isso aconteceu. Chamaram o Abdullah, disse que o Abdullah negou tudo, falou, não, capaz, eu não sou gay, não quis ficar com ele. Ele que veio na minha casa e quis roubar minhas coisas. Uma confusão. Sei que, no final das contas, o Abdullah foi considerado culpado por ter batido ali nesse garoto e, então, ele foi preso por 80 dias. Então, esse detetive aí já ficou com uma pulga atrás da orelha, né, com esse Abdullah. Então, ah, tudo bem, esse cara aí já esteve na prisão. Vou dar mais uma olhadinha e vou ficar esperto para ver se ele tem alguma coisa a ver com esses desaparecimentos aqui. E continuou investigando e a investigação, na verdade, não dava em nada. Não tinha pistas nenhuma do paradeiro dos desaparecidos. Até o dia que uma outra pessoa desaparece nesse mesmo vilarejo de Jumra. Um homem chamado Muharen Oskai, ele vai nesse vilarejo, então, ele não era de lá originalmente, tá? E vai visitar alguns amigos que estão lá. Depois de passados quatro dias, então, que ele já devia ter voltado para casa faz tempo, a esposa dele começa a ficar preocupada e vai na delegacia de polícia. Então, faz o registro de desaparecimento do marido dela. Ó, o cara não voltou. Quatro dias já, já era para ele ter voltado faz muito tempo. Então, esse detetive aí novo, né, que estava lá no caso, falou, ah, vamos começar a investigar. Começaram a perguntar para as pessoas que viram, né, viram ele com alguém. Ah, parece que a gente viu com o Abdullah, mas não temos certeza. Ele já estava com a pulga atrás da orelha daquele encontro que ele teve na casa de chá com o Abdullah e decidiu, então, chamar o Abdullah para, né, dar um depoimento ali para ver se ele tinha visto o tal do Muharen. Chegando na delegacia, o Abdullah fala, não, eu nem conheço essa pessoa e tal, mas a esposa do desaparecido estava lá junto. E nisso que eles começam a conversar com o Abdullah e tal, o Abdullah tira um saquinho de frutas, de uvas secas. E ele começa a comer aquele saquinho. E a esposa, na hora, ela falou, ué, quando o meu marido viajou, ele tinha um saquinho assim igual dessas frutas aí. Então, o detetive conseguiu, na época, só por aquela pista ali da tal da uva seca, um mandado de busca dentro da casa do Abdullah. E logo que a polícia, então, chega na casa do Abdullah, eles encontram uma cena muito esquisita, porque tinham manchas vermelhas, que eles não sabiam exatamente o que era lá. A casa estava bem suja, desorganizada e tal. E teve uma coisa que chamou a atenção de um dos policiais, porque tinha uma terra, assim, meio que levantada, sabe, que estava mais alto, assim, embaixo de um fogão. E falou, ué, né, por que tem essa terra aqui? Parece que alguma coisa foi enterrada aqui. Então, vamos cavar aqui para ver o que está aqui embaixo? E quando eles começaram a cavar, então, o que eles encontraram? Eles encontraram o Muharrem lá dentro. Mas pior ainda, foi a forma que ele foi encontrado. Bom, o Muharrem, então, ele estava semi-nu, tá? Então, e ele estava em posição fetal lá dentro do buraco. Eles acreditavam que, como ele perdeu a vida, foi por, né, sufocamento. Mas pior ainda é que ele tinha machucado no corpo, o que significava que ele tinha sido abusado, tá? E ainda pior é que parece que o abuso não foi somente quando ele estava vivo, mas depois também dele perder a vida. Então, alguém, né, praticou ali a necrofilia nele também. Então, assim que eles encontram ali o Muharrem nesse estado, que vai ser a primeira pessoa que eles vão encontrar, tá? Calma aí. Mas, então, assim que eles encontram, eles já prendem, é claro, o Abdullah. E o Abdullah nega tudo. Falando, não, eu não, o que é isso? Como é que esse cara foi para a nele da minha casa? Sei lá o que aconteceu, mas eu não fiz nada. Então, com ele preso lá, eles entram na casa, começam a investigar mais, começam a cavar, a cavar, e, então, eles começam a encontrar mais e mais pessoas. Então, eles encontraram mais quatro pessoas, então, um total de cinco vítimas do Abdullah, até, então, dentro daquela casa ali, e todas no mesmo estado, tá? Todas em posição fetal, e, também, muitas delas tinham ou batida na cabeça, alguma coisa que, né, foi essa causa da morte, ou sufocamento, e, também, muitas delas parecia que tinham sido abusadas e todos eram homens. E o estranho dessa história aqui, né, o curioso ou o absurdo dessa história aqui, é que essas cinco pessoas, então, foram encontradas em posição fetal e dentro da casa, tá? Não era no quintal da casa, era lá dentro. E por que que isso aqui é muito esquisito? Porque, lembra que o Abdullah tinha trabalhado no sítio arqueológico lá? Bom, esse sítio arqueológico que eles encontraram, então, dessa civilização aí antiga, as pessoas que viviam lá, elas faziam exatamente assim com os seus mortos. Eles enterravam dentro das casas e todos eles em posição fetal. Então, ele trabalhou lá naquele tempo, não sei, né, de repente, aquilo entrou na mente dele, mas era, então, assim que ele fazia, igual as civilizações antigas faziam também. Olha que doido, gente. Então, depois que encontram mais essas quatro pessoas, eles vêm confrontar novamente o Abdullah. E, daí, sim, ele confessa aquilo ali, tá? O que aconteceu. Então, ele fala, não, realmente, eu sou gay, tá tudo aí e tal, mas isso aqui foi tudo... Eles que vieram na minha casa, eles queriam roubar meu dinheiro, eles inventam umas outras histórias. Não dá pra gente acreditar muito na história do Abdullah, tá? Porque ele, né, não bate bem na cabeça, não. Mas ele confessa tudo, falando que, ah, tudo bem, fui eu que fiz esses cinco caras aí, tá, me manda pro julgamento, então, vamos fechar esse negócio aqui. Mas o detetive estava lá preocupado com o restante das pessoas, porque lembra que tinham várias pessoas desaparecidas, o número era muito maior do que cinco. Mas, lembrando que essas cinco pessoas aqui que eles encontraram, então, nessa casa, eles não eram, nenhum deles eram os arqueólogos alemães ou os técnicos lá que estavam trabalhando no síndio que também estavam desaparecidos, tá? Até agora, ainda não tinham encontrado eles ainda. Mas, então, o detetive fala, tá, Então, já que a gente encontrou aqui, ele não tá falando muita coisa, né, porque no meio das entrevistas também, ele tinha as crises de epilepsia, então, os depoimentos dele nunca saíam da forma que todo mundo queria, né, era tudo muito complicado. Então, o detetive falou, vamos procurar nas outras casas que ele morou. Então, foram em uma outra casa que ele tinha morado lá, tinha alugado, e começaram a cavar lá nessa casa, dentro da casa novamente, e, novamente, eles encontram, então, mais cinco pessoas da mesma forma, dentro da casa, em posição fetal. E também, muito provavelmente, todos eles tinham sido abusados também pelo hábito lá. Então, aqui, já contamos o número total de dez pessoas ali que encontraram, né? Então, ali, eles começam a fazer o julgamento e tal, né, preparar tudo para ser feito o julgamento. Naquela época, aqui na Turquia, né, em 1960 e tantos, nós tínhamos a pena capital aqui. E todo mundo, naquela época, também falava que, realmente, ele tinha a possibilidade muito grande de receber a pena capital, não só por ter tirado dez vidas, mas de uma forma tão bruta, né? Então, estava tudo preparado lá para ser feito o julgamento, mas, poucos dias antes, na verdade, eles entram na cela do Abdullah e o Abdullah está lá pendurado. Ele mesmo tirou a sua própria vida antes de ser julgado. Mas o caso não acaba aqui ainda, tá? Porque lembra que nós temos ainda os arqueólogos alemãs lá que estavam desaparecidos. Antes de eu continuar contando a história aqui, não esquece de se inscrever no canal. Se você não é inscrito, lembrando que toda terça-feira eu trago um caso novo aqui para vocês. Então, depois que ele perde a vida, né, a família tem que ir lá buscar e tal, fazer oração, levar na mesquita, tem toda aquela história, né? Mas a família não quis, tá? A família inteira falou, não, a gente não quer, não, pode colocar onde você quiser ir. O pai dele disse que, na época, falou, olha, eu não quero ele nem vivo, nem morto, tá? Faço o que vocês quiserem. Então, a própria, né, prefeitura vai lá e se encarrega, então, de fazer. E diz que no dia que aconteceu, então, quem estava lá somente era a pessoa da mesquita que estava fazendo oração, o motorista do carro funerário e também o coveiro. Eram as únicas pessoas que assistiram ali ele ser enterrado, porque ninguém nem queria estar perto desse cara. Aí, então, passam-se anos, ah, tudo bem, nossa. Então, capturamos o SK, né, de Jumra, o monstro de Jumra, que ele ficou conhecido na época. E se passaram muitos anos, gente, muitos anos. Nos anos de 1990, aproximadamente, também não se diz qual é a data exata, mas vamos lá, 25 anos depois que ele, então, tirou a vida lá na cadeia, tem um cara que está na casa dele, lá nesse vilarejo de Jumra, e ele está fazendo umas reformas na casa. e fazendo as reformas, ele encontra um crânio humano, né, chama a polícia, fala, pelo amor de Deus, gente, tem um crânio humano aqui enterrado na minha casa. E o policial, tá, mas quanto tempo você mora aqui? Não, eu moro aqui há 20 anos já. E meio, né, ficaram meio assim, mas eu não matei ninguém, né, não fiz nada. Como que apareceu esse crânio aqui? Aí o próprio proprietário da casa lembrou que, ah, não, mas peraí, teve uma época que eu aluguei essa casa bem brevemente, um curto período de tempo, para o Abdullah. Então, os detetives, sabendo, né, que o Abdullah tinha morado naquela casa, falou, vamos cavar aqui também para ver se a gente encontra mais gente. E realmente, cavando a casa, então, 25 anos depois, gente, cavando, 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 eles encontraram, então, um total de cinco vítimas dentro da casa. A mesma história, posição fetal, aquela coisa toda. E quem que eram essas pessoas? Bom, dessa vez, então, eles encontraram os dois arqueólogos alemães que tinham sumido lá do sítio arqueológico e junto também estavam os três técnicos. Esses foram as últimas vítimas que encontraram do Abdullah, lembrando que, quando tudo aconteceu, assim que eles encontravam uma pessoa nova, ele falava, ah, não, tudo bem, foi eu que fiz. Mas ele nunca contou quantas mais ele fez também. Então, até hoje, não se sabe exatamente o número total de vítimas que o monstro de Jumura fez. E esse caso, até hoje, ele é muito famoso e muito estudado por muitos psicólogos e psiquiatras estudiosos da área também, porque ele é muito peculiar, ele é muito diferente em vários sentidos. Primeiro porque ele, do jeito que ele colocava as pessoas em posição fetal, dentro da casa, exatamente como civilizações antigas que moraram aqui na Turquia faziam também. Também tem o fato de ele estar praticando a necrofilia, que também é... Ixi, não consigo nem falar, mas enfim. Então, ele ficou muito famoso por todos esses aspectos aí bizarros que tem nessa história. Deixe o seu comentário aqui o que vocês acham dessa história maluca aqui. Não esquece de compartilhar o meu vídeo, por favor, me ajuda bastante a divulgação. Quando vocês compartilham, mais e mais pessoas chegam aqui no canal. E não esquece que na terça-feira que vem a gente já tem um encontro marcado aqui, tá? Porque é uma história maluca que eu vou trazer com certeza para vocês. Um beijo grande, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.